Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado, tem sempre um pertinho de você. A sua Boa Mesa começa no Carvalho Supermercado, é lá que você encontra todos os produtos para você, junto com a sua família, você fazer o seu Boa Mesa. Ai, é uma delícia. E o Carvalho fazendo aniversário agora. Um beijo para aqueles que fazem o Carvalho, o nosso supermercado. Bem, o meu Boa Mesa de hoje tem um gostinho muito especial, um gostinho de amizade, de profissionalismo e de casa, da chegada na casa. Eu estou com um dos repórteres mais bacana da TV Antena 10, que está fazendo grande sucesso. E eu vou ver se ele é bom de Boa Mesa mesmo. Vigílio Bacelar, e aí, meu querido? Tudo bom, Mariano? Ai, que prazer você vir fazer o Boa Mesa comigo. Prazer é todo meu. E aí, está tudo bem? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Ai, que legal. E como é que está a profissão? Você aqui na casa, né? Quantos meses já? Nessa nova etapa, né? Sempre de oito meses. De oito meses, né? Você chega na TV Antena 10, mandando muito bem, viu? Como repórter, fazendo matérias espetaculares, no padrão TV Antena 10. Acima de tudo, fazendo um jornalismo com compromisso e com seriedade, né, Vigílio? Claro, é um jornalismo que você entende, como a gente costuma dizer, dentro da TV Antena 10. É verdade. Jornalismo bem objetivo, bem coloquial, a linguagem que o povo entende, né, Mariano? Eu soube que você é muito bom de cozinha. A minha produção me falou, não sabia, disse que você já teve até um restaurante. É verdade? É chefe mesmo? Chefe não, Mariano, mas eu dou aquele jeitinho, né? O saborzinho de casa mesmo, bem gostoso. Aquela comidinha da mamãe, né? Comidinha da mamãe. Aprendi com ela, com a minha mãe até, né? A gente vai usar um segredinho que ela me ensinou aqui hoje, aquele que vai dar um sabor especial no nosso prato. E nós vamos fazer o quê? Um escondidinho de carne, Mariano. As pessoas costumam usar aquela carne de sol, com a macaxeira, e rissar até um prato mais caro, né? E hoje nós vamos usar mesmo a carne moída e a batata inglesa, e um prato rápido. Então, é um escondidinho de? De carne. De carne moída. Pois olha, para a gente fazer esse escondidinho de carne moída, você, a partir de agora, vai junto com a gente conferir os ingredientes. Vamos ver? Um quilo de carne moída, uma lata de milho verde, um ovo, 200 gramas de queijo quali, um quilo de batata inglesa, um tomate, uma cebola, uma pimenta de cheiro, um pimentão, um copo de leite, cebolinha e coentro a gosto, sal a gosto, colorau a gosto e uma colher de sopa de margarina. Qual é o primeiro passo? Mariana, a gente vai começar pelo purê, e aí você me pergunta, por que o purê primeiro? Porque ele vai esfriar um pouco, enquanto a gente faz o recheio, com a carne, para dar o ponto certo de montar ele no repratário. Exatamente, e olha o que acontece aqui, já está aqui, você já deu aquela espremidinha, né? Da batata. Da batata, né? Bora começar? Vamos lá, a gente tem aqui quase um copo de leite, para não ficar muito grosso. Para não ficar muito grosso. Vai ficar ruim de cortar, pode ir mexendo ali. Aqui a gente vai mexendo? Isso, para incorporar leite na batata. Olha aqui. Margarina, sempre uma colher de sopa. Opa, vestido, olha aí, eu quero aprender a fazer esse prato. É um prato assim para você, e é rapidão, né? Qualquer pessoa pode fazer em casa, Mariana, é muito fácil para lanchar. Para lanchar. Servir para o jantar também, você bota um pouco de sal. Um pouquinho de sal. Nem tanto, porque o recheio vai a sal também, né? A gente vai ao fogo. Agora a gente reserva. Certo. A gente vai deixar ele separadinho ali, né? Isso, vamos reservar aqui. Certo. Para a gente montar o recheio. A gente vai colocar o óleo, né, Vigília? Isso. Olha aqui. Um pouquinho só, vai lá. Só um pouquinho. Ok? Pode colocar mais um pouco. Aqui é o segredinho do Vigília. Esse tempero, Mariana, é feito na minha própria casa. Minha mãe faz, a gente... E a gente vende, né? As pessoas encomendam muitas vezes e a gente já tem os clientes certos e a gente vai... Então eu vou dar uma dica aqui para a Van Cavalho levar para vender lá no Cavalho, né? Porque tudo que nós temos aqui vem lá do Cavalho. Só que não está vindo porque você tinha que trazer para mostrar o seu segredinho. Justamente. Mas vai que a Van bota lá, né? O cheiro agradável? Gostou do cheiro, Mariana? Gostei muito, 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 muito. Um pouco de sal. Sim, sim. Adoro essa zoadinha da mamãe, né? Olha aqui como é que está a carne. Vem aqui, Vô. Olha aí, ó. Mas é do jeito que tu falou mesmo, que ela ia ficar sequinha, né? Agora nós vamos temperar. A gente vai botar aqui o colorau. Tem que ter. É todo? Não, todo não. Vamos colocar aí a gosto, né? Ah, vou ter que ir. Um pouquinho só. Agora a gente vai colocar uma cebola picadinha, pimentão pequeno. Pimentãozinho. Uma pimentinha de cheiro, Mariana. Um tomate. Um tomate. E aqui uma cebolinha com coentro. Tem que ter, né? Nosso famoso cheiro verde, né, Mariana? Olha só, aqui uma lata de milho verde. Uma lata de milho verde. Para dar um colorido a mais. Pode ir mexendo aí, Mariana, que está quase pronto, viu? Olha, Mariana, como o nosso purê já está um pouco já em temperatura ambiente. Certo. A gente vai começar a montar a primeira camada. Agora a gente vai para o recheio, né? Você quer colocar? Vamos lá. Não, coloca, coloca você. Por favor. Aí, Mariana, vamos fechar, né? Vamos fechar, certo. Com o restante aqui do purê. Deixa eu lhe ajudar aqui. Por não. Enquanto isso, Mariana, o forno já vai aquecer. É, o forno está lá já, né? Para poder, a gente só dá aquela gratinada. Queijo de coalho ralado. Aí nós vamos deixar dez minutinhos. Um reláudio de dez minutos. Aí a gente tira para a gente saborear. Vigílio passou os dez minutos. Pois é, Mariana, já deu aquela gratinada um pouco ali no quente, derreter um pouco. Vamos provar, né? Na hora, eita, Vigílio. Cheirou, hein, Mariana? Menino, que bacana, hein? Olha como está bonito, Vigílio. Olha só, Mariana. Belo, belo mesmo. Está com cara de que está gostoso. Então, vamos provar? Bora? Vamos lá. Beleza. Olha, Mariana, como ficou bem durinho, não ficou mole, por causa da quantidade de leite, que tem que ser pouca, né? Exatamente, segredinho, né? Por aí, justamente. Boa mesa, teu lado social. Aí eu sempre agradeço a Avon Cavalho, do Reginaldo, que eles mandam toda semana uma ceja com produtos do Cavalho, né? Porque é lá que começa a boba mesa de todo o Piauí, né? Aí a gente doa para uma instituição de caridade. A gente faz o social aqui também. Muito bom, Mariana. Eu pensei bastante quando a sua produção me convidou a participar desse quadro. E eu pensei num local que realmente necessita, que não tem ligação nenhuma com o setor empresarial ou a instituição do governo para manter o lar, que é o lar da esperança. Opa! A dona Graça Cordeiro. Bem entregue. A gente vai mandar para a Graça Cordeiro, mandar um beijo para ela. Essa mulher que faz filantropia como ninguém no Piauí, não é verdade? Então, essa o setor vai para lá para vocês fazerem o boa mesa de vocês aí. Bora provar? Vamos lá. Beleza. Olha aí. Agora eu vou para lá. Eu vou para a melhor parte. Boa mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.